Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem galera, são dois vídeos em um. Vamos falar como é que foi o paradão fake na noite de ontem e a reação bastante estranha do Rodrigo, ok? Alguém percebeu isso? E também vamos falar aqui do recado da indireta, que foi uma direta de Bruna Marquezine para Neymar e Anitta neste carnaval, ok galera? Para mais um vídeo aqui desse ex-casal, talvez um próximo casal, enfim, no caso de Neymar e Anitta, se bem que eu não acredito muito não que esse casal vá afirmar. Acho que é coisa de carnaval mesmo. O que vocês acham, hein? Então galera, já vou detalhar essa notícia para vocês. Antes peço para vocês se inscreverem no canal. Sempre repito que mais de 80% passam por aqui, se esquecem de se inscrever e deixa o seu like, ok galera? Não se esquece dessa vez. Pessoal, é o seguinte, vamos começar por qual? Vamos aqui ao paradão fake, ok galera? O que aconteceu ontem é o que todos já esperávamos. E mais uma vez, o canal acertou. Quem foi imunizada foi Gabi, ok galera? Com mais de 50% aí disparado, ela foi imunizada. Isso antecipamos aqui na última enquete que fizemos. E daí, a Gabi acabou aí indo para a dispensa, né? Ela ficou meio perdida ali, sem entender nada. De repente, pá, se tocou que tinha alguma coisa de errado. Abriu a porta, saiu e foi correndo ali, né? Para o jardim, felizona, etc, etc. Bom, inegavelmente ontem, pelo menos, tivemos um pouquinho de emoção aí do BBB 2019. O pessoal da produção está se esforçando bastante. Só que o estranho foi a reação do Rodrigo, né? O Rodrigo, quando a Gabi estava na porta e ia sair, começou a chorar desesperadamente. Uma coisa enlouquecedora que eu nunca vi até hoje, né? Fiquei olhando assim, meu Deus, o que é isso, gente? Bom, enfim, né? De repente, bateu aquela emoção e tal. E tudo mais, né? E aí ela saiu. E quando ela voltou, o Rodrigo ficou tipo olhando para ela. O normal seria o quê? Ele correr para ela, pular na piscina, jogar na piscina, jogar no telhado, sei lá. Ter uma reação mais emocionante. E ele ficou tipo olhando como... Ué, como assim? Entendeu? Foi muito estranho isso. Eu realmente achei muito estranho. Mas, de qualquer forma, foi até bacana aí a ideia, né? O Thiago Leifé acabou não dizendo para ela que ela está imunizada. Mas, em resumo, foi isso, galera. Foi um paredão fake, movimentando um pouco a casa, o jogo, né? E agora, virando de página aqui, vamos falar de Anitta, Neymar e Bruna Marquezine, né? Galera, colocamos aqui ontem três vídeos, nada mais, nada menos que três vídeos, falando sobre este assunto, né? Neymar e Anitta ficaram, de fato, nesse carnaval. Pelo menos, sabe que tudo leva a crer, né? Até porque o Neymar apareceu com a boca roxa, com o batom da Anitta. Ela acabou dizendo aí que ele bebeu no copo dela, mas não colou muito, não, né? Enfim, mas o que importa é que eles estão solteiros e o problema é deles, né? Vamos combinar, né, galera? E já é com eles. Mas, aquela história toda, né? Começou com aquele negócio da Anitta chamando ele de vacilão. Todos entenderam que era uma indireta para ele, em relação à Bruna Marquezine. Mas, na verdade, de repente, ela estava chamando de vacilão por não ter tomado uma atitude com ela, talvez. Não sei, né? Ficou uma coisa no ar, né? A Bruna Marquezine acabou aí deixando de seguir a Anitta, né? Ela acabou deixando de seguir. Depois, teve o Instagram dela deletado. Depois, parece que reativou a conta. Aí, voltou a seguir. Enfim, ela ficou abalada com a situação. O Neymar, né, já se manifestou, dizendo que são apenas amigos, né? A assessoria dele acabou dizendo isso. É claro que ele não ia meio que assumir, né? Mas, enfim, né? É meio complicado nesse momento. Depois, dá aquele batom roxo na boca do Neymar, ok? E também, informações que tivemos através do site TV Foco, que, de fato, que eles ficaram. Ok, galera? Mas, dessa vez, quem foi que se manifestou foi Bruna Marquezine. E vamos dizer aqui para vocês, eu já vou chegar aqui na notícia, o que foi que ela disse. Não brinque com sentimentos. Na verdade, ela acabou curtindo uma postagem, né? E mandando essa indireta, bem direta, com certeza, para os dois, né? Então, eu vou abaixar aqui. E ela curtiu o seguinte. Responsabilidade afetiva é importante. Seja você ex-atual crush, amigo, família. Se você sabe que as suas ações impactam diretamente a vida do outro, por favor, tenha o mínimo de empatia e compaixão. E não ajude a piorar uma situação já complicada. Não brinque com sentimentos. Isso foi uma postagem no Twitter, né? E, realmente, para quem entende, um pingo é letra, né? A Anitta realmente é... Ou melhor, a Bruna Marquezine realmente acabou sentindo bastante esse negócio todo, né? Enfim, realmente não está sendo muito fácil. O problema de ser famoso é isso, né? Tudo acaba vazando de uma forma bem rápida, né? Hoje em dia, as redes sociais acabam fazendo isso com pessoas normais. Imagina aí, juntou a rede social, né? Juntou a imprensa e a galera aí que está ligada nas fofocas. Acaba chegando tudo e eu acho que a dor é um pouco maior, né? Mais intensificada. De qualquer forma, a história está por aí. Estamos sempre atualizando essas notícias. Como eu disse ontem, tínhamos aí uma notícia aí para dar. No caso aí da postagem da Bruna. E fiquem de olho aqui no canal, porque estaremos atualizando todas essas informações. E vocês, o que acharam disso tudo, hein? Para dar um fake. E também, Bruna Marquezine, Neymar e Anitta. Comenta aqui, deixa o seu like para o vídeo. Se inscreve no canal. Notícias dos famosos. BBB 2019. Tudo aqui, primeira mão no canal Hot Notícias. Kam Beten com o canalania, estad version 3½D 3ºC. E aí um